Amigos do portal JC24horas, nós estamos na rua Fernando Marques, residência da Dona Gorete. A Dona Gorete é a senhora que há exatamente oito dias teve o problema do infarto. Ela foi salva, em primeiro lugar por Deus, que é o dono da vida, mas pelo trabalho belíssimo da equipe do SAMU, que está na frente do Dr. Gilson, e também da equipe médica, comandada pelo Dr. Adelmar e também o Dr. Alcindo. Pronto, esses três expoentes da medicina em Floriano, claro, com a sua equipe, conseguiram evitar o pior, que foi a perda da vida da Dona Gorete. E ela, em Teresino, o que acontece? Os elementos, até o momento, não identificados, sabendo que a casa estava vazia, arrombaram a residência da dona de casa. Olha só, arrombaram, fizeram o maior escarcel, certo? Com certeza, sabendo que ela não está na casa e sabendo o motivo que fez com que ela fosse para Teresina. Nem isso os caras têm consideração. Nós estamos aqui na residência, olha só, vou passar para cá um pouquinho. Nós vamos entrar, você vai ver o estrago que os elementos fizeram. Tem aqui uma amiga nossa que faz parte da família, ela vai nos dizer como foi que tudo aconteceu. Por motivo claro, ela não vai se identificar, não vai estar mostrando o rosto, né? Infelizmente, não. Me diga uma coisa, como foi que vocês tiveram a informação e qual o estrago que esses elementos fizeram aqui na residência? Boa noite. Boa noite. Como de fato ela está em Teresina, na UTI, todo dia nós familiares viemos aqui à residência dela. Aí quando foi agora por volta das 18h15, quando chegamos, encontramos com todas as portas arrebentadas. Mas sai isso aqui, olha, a porta, né? Olha, dá para se perceber. Está aqui, os elementos arrebentaram aqui, certo? Aí, e mais para dentro, né? Vamos lá aqui. Aí eles começaram por aqui pela sala. Levaram uma televisão Samsung de 56 polegadas, receptores de antena parabólica, quando você está vendo a casa toda gradeada, para evitar certo tipo de transtorno. Tudo tem grade, mas não empatou onde eles entraram. Aí passando pelo corredor, todas as portas estavam trancadas com chave, eles arrebentaram todas as portas. Aqui no quarto, eles arrebentaram com chutes, foi tão grande que saiu o portal da porta. Aqui dentro do quarto também, outra televisão Samsung de 56 polegadas, receptor de parabólica. E aqui? Dentro do banheiro, joias, aparelho de aferipressão e documentos que estavam lá. Pode entrar. Está aqui o que os elementos fizeram, uma bagunça, certo? Reviraram aqui tudo, levaram joias, documentos. Aparei de verificar a pressão. Isso. E reviraram a casa toda. Está aqui, botaram o espelho abaixo. Quebraram. Quebraram tudo aqui, olha só. Rapaz, os caras não têm jeito, viu? Sinceramente. Mas não fica só nisso aqui não. Tem mais prejuízo causado pelos elementos. Vamos mostrar aqui, olha só. Aqui, você vê que importa joias, coisa assim, né? Documentos, tinha mais joias aqui, também. CDs, DVDs, dentro do rack. Levaram tudo, até os controles. Não escapou nada. É, rapaz, é muito sério. Não levaram, não deixaram nada. Levaram, que queriam e dar bagunçada na casalinha. Aqui na academia. Aqui eles tentaram também, mas não conseguiram arrombar. Aqui é um quarto. Aqui eles tentaram abrir, mas não conseguiram. Pronto. Aí, com a ajuda de um, de uma picareta, eles entraram. A janela também tem segurança, tem proteção por dentro e por fora. Eles quebraram a janela com a ajuda de um picareta e abriram a grade. E saíram com todos os móveis da casa. Todos os móveis? Uhum. Meu Deus do céu. E uma quantia enorme em ouro. Esse povo, com certeza, estava com algum carro, né? Um valor grande em ouro, porque ela tem muito ouro. Eu sei, rapaz, sinceramente, a pessoa já está interessando, se recuperando do problema de saúde. E ainda veio uma dessa aqui, né? Pronto. Vamos aqui ver mais dependência aqui da casa que foi. Agora aqui, olha só. Quebraram aqui também, ó. Olha só, pela violência dos caras, como é que ficou a parede, né? E dá para se perceber, além da porta, grade. Ou seja, além da porta, o gradeado. Olha só. Violência enorme dos caras, entendeu? Sinceramente, é um negócio complicado. Agora, olha só o instrumento que eles utilizaram para fazer todo esse estrago, né? Essa picareta. E essa cadeira eles utilizaram para fugir, para pular o muro, né? Então, está aqui, pessoal. Já, já fomos, tomamos os procedimentos cabíveis. Pronto. Então, está aí. E vocês perceberam que foi agora noite? Agora seis e quinze. Agora cedo. Bom, então, deixa eu só puxar para cá. A nossa entrevistada não vai aparecer, é claro, né? Bom, pessoal, profundamente lamentável a situação dessa, certo? A dona de casa, a rua Fernando Marques, meu amigo, é na casa da dona Goretti. A dona Goretti é funcionária aposentada do INSS e na semana passada ela teve o problema do infarto. Nós veiculamos aí no portal a ida dela para a treinação magnífica dos médicos. E hoje, oito dias depois, está aqui o resultado. A casa dela arrombada, os elementos quebraram o porto, fizeram a maior bagunça, levaram vários produtos que já foram narrados. Você vai ver o vídeo do início, vai ver tudo que foi levado. Inclusive, nós temos algumas fotografias que nos mandaram. Viemos aqui em logo conferir, mas nós temos fotos para mostrar para vocês. Então, está aí, pessoal, muito lamentável. E agora, com a palavra, a equipe da Polícia Civil para fazer a investigação, localizar esses elementos, prender e a Justiça para mantê-los presos pelo máximo de tempo possível. Porque a gente sabe que aqui em Floriano não tem muitos bandidos. Tem uma meia dúzia fazendo muita coisa por conta da fruixura da lei que faz com que eles fiquem naquela ciranda, esteja preso, esteja solto, esteja solto, esteja preso. Lamentável. Portal JC, 24 horas com você.